A minha vida tá uma loucura, eu não imaginava que ia ser tudo tão rápido, subir pro time profissional, conquistar a confiança do treinador, treinar bem, fazer bons jogos, virar titular no primeiro jogo oficial do time no campeonato e ainda marcar um gol. Eu sei que tem muita coisa ainda pela frente, eu tenho que continuar treinando forte, pra evoluir cada vez mais. E bom, tivemos mais uma partida pela liga, e fizemos de tudo, criamos boas chances, fiz uma partida muito forte, procurando gol o tempo todo, chutei algumas vezes no gol. E o goleiro adversário tava num dia inspirado. Infelizmente, não conseguimos sair com a vitória, acabamos empatando em 0x0. E agora eu tenho que continuar focado, porque já temos mais um jogo contra o Ross County, pelo campeonato escocês. E é mais uma sessão de treino pra eu impressionar o treinador. Vamos lá, a gente tá fazendo treino de finalização. Não posso errar aqui, né? Não posso errar aqui. Já veio bola pra mim? Mais uma bola? Tô fora do quadrado, né? Vou sair daqui. Agora meus colegas que vão finalizar. Vamos ver como é que eles estão. Tranquilo. Ô, louco. Aí você não pode perder. A bola voltou pra ele? De novo ele aí. Agora temos aqui... Opa! Acabei que não consegui driblando o zagueiro. Tem um zagueiro aqui pra atrapalhar a nossa vida. Escapei dele? Ficou no chão, hein? Ficou no chão, hein? Boa! Vai, vai, vai embora, vai embora. Tem dois agora. Isso. Boa! Isso! Isso! Mandou muito. Quem que vai agora? É o Deizen. Vamos ver o que ele vai fazer. Nossa, que chutaço, Deizen. Mandou bem. Pra finalizar, vai. Bom treinamento, bom treinamento. Vamos continuar forte. Agora o treinador botou a gente pra fazer treino de passe. Não é difícil. A gente tem que fazer um passe forte pra chegar do outro lado e envolver os dois marcadores que estão ali no meio. Isso. Ai! Chegou mais um marcador. Ok, agora eles... Aí, meu amigo, você tá de brincadeira. Vamos errar passe fácil, não? Caramba! Boa! Boa! Aí! Vocês estão errando muito passe. Aí, ó. Errei, errei muito agora. Meu Deus do céu! Ok, passou. Aí. 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 Boa! Agora mandamos bem. Mandamos bem demais. Pegamos aqui a manha. Ficou com a gente ainda, tá? Já pode até acabar, ó. Manda pra fora, vai. Outro bom treino nosso. Agora um treininho de condução. Vamos lá. Vamos manter aquele pique. E mandar aquele pique pra impressionar o treinador. Boa! Vamos, vamos, vamos. Tem que completar no tempo. A gente tem que completar no tempo. Vira aqui. Bora. Agora a gente vai meter aqui a velocidade. Se manda. Foi boa, foi boa, foi boa, foi boa. Quase que a bola escapou. Quase que a bola escapou. Beleza. Aqui. Isso. Agora tem que fazer o gol. Vem, goleiro. Vem. Ah! Eu tentei driblar o goleiro. Pensei que ia passar. Vamos de novo. Já tem o marcador agora aqui. Passa pelo cantinho. Vou pra trás. Vou pra trás. Vou pra trás. E vem mais. Ixi, tem uma galera ainda, né? Ó. Saiu no cantinho. Isso. Isso. Agora tem que fazer o gol. Agora tem que fazer o gol. Vem, meu goleiro. Vem. Pegou. Ok. Um bom treino também. Com um bom treinamento, eu ganhei mais três pontinhos de habilidade. E vamos continuar aqui botando em velocidade, pique, pra fazer a diferença no campo. O jogo começou contra o Ross County. Acabou que o treinador me deixou no banco. Eu entrei agora no lugar do Young. 60 minutos pra tentar dar a vitória pro Celtic. Vamos escanteio a nosso favor. Vamos posicionar aqui no primeiro pau. Será que a bola chega? Fui lá no meio da área. Quem vai? Boa! Ai! Quase que a gente marcou. O treinador me botou de ponta direita. Estamos jogando em outra posição. Tem que ficar ligado aqui. Boa bola. Escapar desse aqui, vou chutar cruzado. Pegou. Faz. Faz. Tá lá. Tá lá. Vamos. 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 Conseguimos. 1x0 pra gente. Entramos bem demais. Chamando a responsa. A torcida tá uma loucura. Olha como a gente avançou. O chute foi cruzado. Pensei que ia passar. O goleiro pegou. Na sorte que o nosso amigo tava esperto também pra pegar o rebote. Celtic tá na frente. Então uma coisa, rapaziada. Eu tinha esquecido de mudar a câmera. Beleza? É que eu tinha gravado outro vídeo e tinha mudado a câmera. E aí, acabou que eu esqueci que a gente tava jogando com essa câmera aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vem em mim. Boa bola. Vai de esquerda mesmo? Ai! Passou no cantinho. Vem, vem, vem. Fica atrás. Olha a tabela. Agora. Agora. Agora! Mais um! Tá lá! 2x0! É dele de novo. Boa, Dyson. Tá jogando muito. Tá atento no rebote. Mais uma vez. Nosso time tá conseguindo trocar bons passes. E olha, eu chutei. A bola sobrou pro Dyson. E ele foi muito esperto. Tô aqui, Johnston. Tô aqui, Johnston. Isso. Aí. Torteio primeiro. Vai embora, vai embora. Vou aparecer aqui. Vou levar pra esquerda. Agora. No cantinho. Ai! Eu pensei que ia entrar. Eu pensei que ia entrar. Vai vir embora na área. Eu já tô posicionado aqui. A bola foi curta. Mais uma chance. O goleiro tá pegando demais. Dando no Johnston passar aqui. Bola pra ele. Focou bem na gente. Ai! Procurei meu colega ali, mas não deu certo. Capamos no primeiro. Ó, chute esquerda. Pensei que ia mais no cantinho. Mas ele tá bem. Tamo bem na partida. Tô procurando o gol o tempo todo. Era o mal. Agora. Que goleiro é esse? Não é possível. O cara tá no dia dele. Fiz um excelente jogo. Mas infelizmente a minha bola não entrou. Lá ele, né? Celtic teve 13 finalizações contra 7 do Count, do Ross Count. Foi um amasso. Foi 2x0. A gente mereceu o nosso golzinho. O bom é que com a boa partida que eu fiz, eu conquistei minha vaga no time titular novamente. E ganhei mais 4 pontinhos de habilidade. Vamos completar aqui o ritmo. E agora focar um pouquinho em finalização. Aproveitei os últimos dias também pra ler um pouco sobre uma lenda do clube. Sempre é bom saber um pouco mais, né? Estilo meu amigo Hendrick. Que sabe bastante do Bob e de outros jogadores lendários, como diz Stephanie, no time que ele joga agora. Também aproveitei que eu já ganhei uma graninha com o meu salário. E resolvi torrar um dinheirinho comprando roupa estilosa. Que um terno de estilista excelente pra eu poder sair e tá bem vestido. Chama atenção, né? Já que eu sou uma promessa aí e venho chamando a atenção da galera. A seleção da semana saiu. E bom, infelizmente eu não entrei nela. Apesar de ter feito boas partidas até o momento. Tem bastante colega no meu time aí na seleção. E a gente vai continuar também lutando aí pra um dia ganhar um prêmio individual desse. Agora, os comentários estão focados no nosso próximo jogo. Rangers contra Celtic. É simplesmente o maior clássico da Escócia. A gente tá na quarta posição com sete pontos. E o Rangers tá com seis pontos logo atrás, na sexta posição. E com o bom treino que eu fiz, a minha vaga no time titular está assegurada. E esse é o time que vai enfrentar o Rangers fora de casa. Bola rolando. Clássico é clássico. Tem que dar vida aqui. É, valeu a pressão. Se virar aqui eu tô livre. Aí. Vai embora. Vou entrar na área. Demorou. Boa. Voltou pra gente. Aqui. Chuta. Ai, ai, ai. Quase, eu acreditei. Fui até o final, mano. Eu fui até o final, mas o juiz já tava marcando impedimento. Cuidado, meu zagueiro. Olha o chute. Boa, Chumaico. Pra gente correr. Vambora. Vamos mandar, vamos mandar, vamos mandar. Deixa eu ter aqui uma galera. Aí. Ai, perdi. Cheguei roubando. Mais perto agora. Tem saída. Vai. Chuta. Ai, o Deisen tá impedido. Tá impedido? Que isso, por muito pouco. Ih, cadê o Chumaico? Cadê o Chumaico? É com você. Não. Gol do Danilo. A gente tava marcando bem até agora. Primeira escapada deles, gol. Ficou na cara do Chumaico. Sem chances. Olha a zaga. Deu um mole gigantesco. Gigantesco. E o pior, tomamos um gol no final do primeiro tempo. Que é péssimo. Estamos tentando fazer uma pressão na marcação. Mas o Rangers vai tocando bem a bola. Vai, meu volante. Chega junto. Dá uma chegadinha neles. Quem é que vai dar o combate agora? Olha o Danilo de novo. Eu tive que marcar aqui. Estamos aqui. Estamos aqui. Conseguiu escapar? Vai, fecha um. Não deixa bater. Ainda bem que ele pegou mal, hein? Capei bem. Bora. Passa aí alguém. Vamos carregando. Aqui. Abra o espaço. Você demorou para passar. Eu já tinha pedido. Eu ia ficar na cara do gol se ele passasse na hora que eu pedi. E agora? E agora? Ai, ai. Não estamos conseguindo marcar bem ali. A marcação não está encaixando. Eu pensei que tinha sido até escanteio. O juiz mandou a bola para o nosso goleiro. Pressão, pressão, pressão a todo mundo. Pressão a todo mundo. Vamos, vamos, vamos. Aí. Valeu, valeu, valeu. Agora aparece alguém para mim. Está marcado aí. Você está marcado. Não está ruim para fazer o passe. Olha lá do outro lado, ó. Será que chega? Não. Danilo está incomodando demais esse Danilo, hein? Serna é bom de bola. Tem que... Aí, fechou bem. Ai, cuidado, meu goleiro. Talvez nossa última chance. Se eu não perdesse a bola. Infelizmente, perdemos o clássico. Apesar de ter começado melhor a partida. Mas a verdade é que o Rangers melhorou. Depois ali do final do primeiro tempo. E a gente não conseguiu jogar no segundo tempo. Derrota bem dolorida. E a torcida pegou bastante no nosso pé, né? Inclusive, vou falar para a nossa torcida. Que a gente vai voltar mais forte. A gente precisa treinar, se concentrar. Para na próxima partida voltar melhor. Com os treinamentos da semana, ganhamos mais três pontinhos aqui para equipar. E o negócio é o seguinte. Quero focar, de fato, na finalização. Porque eu tenho chegado bem na frente do goleiro. Mas não tenho feito os gols. Os goleiros estão bem. Ou eu não estou finalizando o necessário. Preciso melhorar mais. Agora a gente vai jogar contra o nono colocado. O tal do Mirren. Que só tem dois pontinhos até o momento. Não venceu ainda. É um bom jogo para a gente reconquistar a confiança da torcida. Ainda mais depois que a gente perdeu o Clássico contra o Rangers. E o estádio está lotado. A torcida veio apoiar em peso, gente. Então a gente tem que fazer bonito. Mas olha isso. Olha isso. Não deixa. Que isso, gente. Que isso. Minha zaga, acorda. Os caras estão olhando. Vocês não podem olhar, não. Acertou um belíssimo chute. Nossa senhora. É que péssimo início, hein. 1x0 para eles. Nossa, meio estranho. Mas consegui dominar a bola direitinho. Já fechou dois aqui. Aqui, aqui. Estou aqui. Vou cortar para o meio. Vai para o chute. Ah, na hora. Fui travado na hora. Vai, 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 vai. Boa bola. Agora. A gente tem que fazer. Não. Não. Não é possível. Os goleiros contra mim viram um Neuer. Um Courtois no final da Champions. Está maluco. Vou mandar a bola na área para ver se a gente consegue fazer alguma coisa. E a cabeça é essa. Vai. Quase deu. Pior que a bola ficou com eles. Aí, boa bola, Hel. Acabamos bem. Aqui. Vai embora. Vai cruzar. Vai cruzar. Ficou atrás. Boa. Estamos trabalhando bem. Voltou para a gente. Agora de jogadinha curta. Pode vir de novo. Olha a bomba. Que? Ele pegou de novo. É inacreditável. Funcionou. Vamos tentar de novo. Para a esquerda. Ah. Não. Se meteu. Você se meteu na bola. Está de sacanagem com a minha cara. Bora, bora. Eles estão todos fechadinhos. Tem que tocar a bola rápido. Voltou para a gente. Pega agora. Pega agora. Toma. Saiu. Saiu. Finalmente. Saiu o nosso gol. Pega lá agora, goleiro. Que isso. Um chute forte sem chance. Sem chance para o goleiro agora. E olha que ele já tinha feito um milagre, tá? No lance passado, ele já tinha feito um milagre, mas agora não deu. Chutei bem demais. Cima desse cara aqui. Ganhamos dele. Calma. Está no meio. Vai. A gente chuta aí. Boa chegada. Ah, tem que soltar a bola rápido. Conseguimos ganhar do primeiro. Ah, quase mais um. O goleiro pegou de novo, mano. Esse jogador tem sido forte. Vamos continuar nessa. Agora. Nossa. Esse cara aí está com problema, hein. Tem que ir no médico. Ver essa visão dele. Quase que ele mandou a bola para a lateral. A bola não chegou nem a sair. Tem que vir ajudar aqui. Conseguiu escapar. Ah, não. O zagueiro deu mole demais. Ai, ai, ai. O goleiro foi bem. Vamos aproveitar, vamos aproveitar. Dá para a gente virar esse jogo. Se manda. Tem ninguém na área. Estou sozinho. Ou por mim. Opa. Ah, eu deveria ter caído. Eu deveria ter caído que ia ser pênalti. Cuidado, Hill. Ai, ai, ai. A impressão que eu tive é que a bola ia no gol, tá? Mas foi bem fraca, na real. Bola na área. Não deu. Olha o chute. Pegou de novo. O goleiro está bem demais. Boa bola. Ele foi para a esquerda. Parece para o meio. Agora. Só dá o nosso time. A gente tem que fazer esse gol logo. Oh, louco. Assim não, né? O passo errado que eu fiz agora. Eu vou me mandando de novo. Ah, não. Eu estou aqui. Isso. Ficou atrás. A gente chuta. Pegou. É inacreditável que esse goleiro está jogando hoje, cara. Ah, infelizmente a gente sai com o empate de novo. Se não fosse o goleiro deles, a gente certamente teria vencido fácil esse jogo. Inacreditável. E dá-lhe vai da torcida que já está magoado pelo fato de a gente ter perdido o clássico. E agora a gente não consegue vencer um time que não tinha vencido até então no campeonato. Apesar dos resultados não estarem saindo como a gente quer, pelo menos eu tenho feito boas partidas. E a gente é o principal jogador do time junto com o Maeda, o Daizan Maeda. A gente tem dois gols, uma assistência, enquanto ele tem dois gols. Ele jogou menos também, só tem quatro partidas, enquanto eu fiz oito partidas. E na artilharia do campeonato, por enquanto, é o Danilo com quatro gols e o Forrest também e o Vargas. Inclusive tem três jogadores do mesmo time ali disputando a artilharia. Que doideira. E não foi dessa vez que eu entrei na seleção da semana, ou seja, continuar ralando. E o nosso duelo agora é contra o segundo colocado do campeonato, o Hurts, que tem aí 12 pontinhos. Só está atrás do John Stone por um ponto. E para piorar a nossa situação, que não vem sendo boa no campeonato, a gente vai jogar fora de casa. A notícia boa é que eu treinei muito bem de novo essa semana e ganhei mais pontinhos aqui para equipar. Então agora a gente vai ter aí um perna ruim e três estrelas para ajudar no jogo. E olha as faixas da torcida deles, que da hora, né? Mas a gente quer estragar a festa dessa torcida aí. Queremos fazer a nossa festa no estádio deles. Está para o meio, que essa é boa jogada que a gente faz. Ah, desarmou. Impressão, time. Impressão que dá. Impressão que dá para roubar. Estou aqui com você, hein? Boa. Mas aí não foi tão boa depois, né, amigo? Ó. Hum. Boa. Estava impedido, mas o goleiro fez um milagraço. Bem marcado aqui. Acabei tocando errado. Eles estão pressionando bem. A gente está saindo errado o tempo todo. E olha só, agora tem mais uma chance para fora. Que sorte, que sorte, que sorte. A gente está conseguindo trocar uns passos agora. É isso. Passe rápido. Ai. Passe errado. Não, Rio. A Juiz deu falta para a gente. Jogadinha curta. Tentar o chute. Passou perto, tá? Passou perto. Eu vi a bola viajando, viajando. Até achei que o goleiro foi corajoso demais. Golpe de vista. O goleiro está bom, hein? Aqui, ó. Passou perto. Aperta forte. Aperta forte. Bota com eles aí, né, cara? Vai, mano. Vai. Chega pesado ali. Estão olhando. Não deixa ele infiltrar. Alguém dá o combate, pelo amor. O Michael pegou. Johnston, Johnston. Olha o que você fez, Johnston. Agora vai correr atrás. Pelo amor de Deus. Chega pesado aí. Rouba a bola. Faz falta. Para eles. O zagueiro foi bem. Capando no primeiro. A gente sempre fica assim, jogada. Ah! Olha que bola perigosa. Vai! Alguém para eles. Nossa, entortou. Bem, bem, bem. Forçou o passo aqui, no meio. Deu certo. Estou aqui de novo. Agora eu vou embora. Agora eu vou embora. Vou cortar para dentro. Levou. Ah! E agora? Bola nas costas do Johnston. Vai, Johnston. Corre! Parece que está correndo carregando um piano nas costas. Vai embora! Alguém! Pronto. Estou marcando direitinho agora. Estou marcando direitinho. Isso. Cada um dando combate. Vai mais um. Tira daí. Tira daí. Não deu bem. Ligou com a gente. Devolveu? Não sei se vai dar para encarar esse cara aqui. Nossa, não deu. Está marcando bem o jogo todo. Ah! Meu juiz! Ah não. Foi boa. Foi boa. Deu falta para a gente. Pensei que tinha marcado só a falta para eles. Que bolão! Ah! Era um pouquinho mais fraco. O Clark pegou bem. Quase que a gente consegue chegar. Olha o Clark. Ousado. Ih! O que é isso? O Clark agora quase fez uma besteira gigantesca. Ah! Demorou, filho! Demorou. O que é que? Está muito marcado. Está muito marcado. Ele roubou a bola de mim. Ele roubou a bola de mim, cara! Isso está maluco, velho. Investeira e depois vai pegar fogo. Está doido. Consegue escapar bem. Vamos levando. Passou. Vamos! Eu consegui! No último segundo! Balançamos a rede. Que isso? Está maluco. Está maluco. Meu Deus do céu, velho. De boa jogada individual. Recebi o passe. Fuzilei para o gol. Sem chance para o goleiro. Para simplesmente conseguir uma vitória importante até agora contra o segundo colocado. Olha a bomba que a gente soltou. Uma pancadaça. Boa demais o camisa 11. Vai fazendo a diferença. A gente, né? Eu vou fazendo a diferença dentro do campo. Ganhamos. O Hertz dominou o primeiro tempo. A gente melhorou muito o segundo tempo e eu consegui fazer esse gol no finalzinho para dar vitória. Feliz demais. A vitória colocou a gente no topo do campeonato, tá? Quarta posição com 11 pontinhos já pensando em chegar na liderança. Não estamos muito longe, não. Mas as coisas só estão começando a esquentar porque em breve teremos estreia na Champions League contra o Watford. Bora. Bora.